e falou né conseguiu chegar linha de fundo boa infiltração né vai lá julio lançamento para o Rodrigo Rodrigues entre dois de abril espaço bateu foi bloqueado passou Gabriel olha para ele Rodrigo Rodrigues pelo meio Gabriel entre dois vai para o chão ele traz entendeu como a gente cruza para dentro da área essa segunda bola sobra vamos ver olha só o Natan deu certo como lançamento biter gesto técnico ali ficou com a bola aí consegue o toque Natan prende com a direita levanta essa bola dentro da área Guiabano fazendo a estreia dele com a camisa do Grêmio volta e pela linha de zaga Natan bola longa lá na fala sobra de novo com o Grêmio outra saída do Sampaio Corrêa Natan Cavadaça na esquerda bom passe Guilherme watch out we came with a dog yeah I gotta give me a bag steady tip of cash on my boy on that same shit no it don't fucking on lane bitch can't even fuck on the same shit I heard your shit in the swag that shit is so sad put in work out that basement I taught you double that payment look boy I'm not one you can play with I gotta give me a bag steady tip of cash on my boy on that same shit no it don't fucking on lane bitch can't even fuck on the same shit I heard your shit in the swag that shit is so bad that shit is so sad put in me on the DNS on my ass Tchau 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 Tchau